Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nessa aula, como personalizar os botões dos nossos monitores de search e monitor de preview. Como assim personalizar os botões, Cid? Nós temos os botõezinhos aqui embaixo, que são os botões de trabalho, as ferramentas de trabalho, tanto do monitor de search, que é para você selecionar a imagem, como o monitor de preview. E em ambos nós temos esse maisinho. Esse maisinho permite que a gente possa fazer uma edição desses botões. Então, digamos, entrando no mais aqui, ele abriu o botão editor. Então, editor de botões, onde você pode tirar fora os botões que você não usa. Não de momento, digamos aqui eu não uso esse espaço, eu vou tirar fora. Então, basta que você arraste para cá. Aqui é go to in, interessante, que ele volta para o início. Go to out, vai lá para o final. Esse espaço também não quero aqui. Mas, sei lá, digamos que eu quis, aqui ó, lá, lift, extract, esses aqui, por exemplo, eu não quero. Ok? Vou deixar apenas esses botões aqui. Então, você pode ir incrementando, basta que você arraste para cá um botão que você queira. Sei lá, digamos aqui ó, insert. Insert eu não quero, não, mas eu quero insert. Então, eu vou pegar o insert aqui e puxo para cá. Então, você pode pegar qualquer um desses botões aqui e puxar personalizar ou resetar o layout que ele vem com a configuração padrão de quando você instalou o Premiere CC. Talvez se você tem uma versão anterior a esse Premiere, a configuração dos botões seja diferente, mas a personalização é a mesma forma, tá? Então, lift, extract, não, esses dois eu não quero, eu quero o insert e eu quero o overwrite. Digamos assim ó, ok. Então, aí está, eu personalizei e aqui também eu posso fazer essa personalização da forma que eu quiser, certinho? Mas é isso aí. Agora, na próxima aula eu vou te mostrar então como é que funciona o recurso de overwrite e insert aqui na nossa timeline. Mas é bem simples, né? Muito fácil. Então, vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau.